Rua Santo Antônio, bairro da Mariol. Viemos até aqui porque os moradores estão reclamando da situação dessa ladeira que dá acesso aqui à Vila Maranhense. É uma ladeira alta, mas que tem muitos buracos. Depois do período chuvoso, ficam esses buracos aqui no meio dessa ladeira. A dificuldade é muito grande, principalmente para os estudantes que moram lá na Vila Maranhense. O ônibus que transporta os alunos não desce mais por aqui. Olha aí a situação aí, tem que descer devagarzinho de moto para que não possa se transformar vítima de um acidente. Essa é a situação dessa ladeira aqui na Rua Santo Antônio, no bairro da Mariol. E segundo os moradores, muitas pessoas já caíram de moto nesse local aqui. Está ruim demais. Gente, cai aí é um monte. Ninguém faz nada para melhorar isso aí? Para quê? O homem só bota uma pizzarrinha velha com três dias, quase no inverno, pode não ratar de novo. É desse jeito. Eu ouvi dizer que os meninos no colégio, eles descem aqui para ir para a Vila Maranhense a pé, porque o ônibus não desce aqui. É, não desce, não desce de jeito nenhum. Até disse eu de prima, mas agora não desce mais não. Aí eles tiram direto para cá a pé. Lá nos maranhenses longe, bichinho. É um sofrer para eles. Olha o carro descendo. Essa é a ladeira aqui que dá acesso a Mariol. Muitas pessoas moram para cá, situação difícil, né? É, senhor. É difícil mesmo. Hora de toda brincadeira. Aí no verão é a poeirona, doida. No verão é a poeira. Ave maria, os pouquinho que a gente tem fica só de poeira, poeira.